Olá, tudo bem com vocês? Eu hoje venho aqui fazer um breve balanço do mês de março. Vou contar-vos mais ou menos como é que correu. Não correu mal de todo, embora eu não tenha concluído muitas leituras, mas avancei noutras. E o que é que eu andei a ler no mês de março? Lembram-se de eu ter sorteado um livro de uma autora feminina ali das minhas estantes para ler a propósito de um março feminino, do Dia Internacional da Mulher. Tinha-me calhado então o Paula, da Isabel Allende. Eu ainda comecei a ler este livro, fiz aqui uma marcação até à página 32, mas eu decidi não avançar com este livro porque ele traz uma temática bastante pesada. Ele baseia-se na morte prematura da filha da própria escritora. É baseado então em factos reais. E é todo um diálogo da Isabel Allende para com a filha, na altura em que ela estava de coma antes de morrer. Não sei muito bem durante quanto tempo é que ela esteve nesta situação, mas pela sinopse que eu li, isto é uma história que não acaba bem. E o tom logo inicial é bastante pesado e eu não estava com muito espírito para encarar uma leitura destas nesta altura. Já sei então do que é que trata o tema. Numa outra altura então eu pegarei no livro, mas para agora ficou de lado. Depois, em relação ao nosso amigo Decameron, eu avancei um bom bocado no início do mês nesta leitura. Já consegui passar a metade do livro. Vou na página então 423. Mas de facto isto é mesmo muito repetitivo o tipo de histórias. Andam sempre à volta das mesmas temáticas. Basicamente isto mudou um pouquinho o tema de 10 em 10 histórias, que é na mudança de um dia para o outro. Isto são histórias que são contadas durante 10 dias. Vou aqui então para o sétimo dia. Não desisti dele por enquanto, mas também não sei se vou pegar nele em abril, por causa de outros projetos que eu estou a pensar, a desenvolver então durante o mês. Em relação a leituras concluídas mesmo no mês de março, foram então muito poucas. Eu li então um livro de contos da Tio Linda Gersão, As Histórias de Ver e Andar. Depois li em e-book também A Cidade de Ulisses, da Tio Linda Gersão também. Vou agora preparar o vídeo para falar um pouco sobre estes dois livros. Em breve então sairá aqui no canal. E foi isto. Livros mesmo concluídos, concluídos, foram só estes. Por outro lado, consegui fazer outras coisas, como por exemplo, ter conseguido ver os cinco filmes das cinco categorias da cinematona da Dora. Estou prestes aqui também a gravar um vídeo para sair durante o mês de abril, do balanço dessa cinematona e sobre as minhas opiniões dos filmes. Arranjei finalmente coragem também de ver toda a série de Guerra e Paz da BBC. Digo já que dei dez estrelas em dez nesta série, embora tenha chorado litros a ver a série. Veja, eu já estava à espera disso, por isso é que eu não tive logo coragem de ver a série assim que terminei de ler o Guerra e Paz, porque eu sabia que aquilo ia custar. E outra novidade que aconteceu também em março e que não tem propriamente muito a ver com livros foi o facto de eu ter arriscado e de ter adquirido um curso online de desenho para o meu novo hobby e daí também ter ido à biblioteca este mês buscar este livro sobre desenho para complementar um pouco os meus estudos, além de outros recursos que eu também tenho procurado. E está a ser bastante interessante ver que é um processo que não é assim tão direto, não é assim tão simples como possa parecer, mas eu aproveitei, também decidi hoje experimentar começar um blog para contar um pouco sobre esta experiência do que é aprender a desenhar e de todo o processo. Se vocês por acaso tiverem curiosidade, eu posso deixar aqui o link na caixa de descrição do vídeo para vocês espreitarem e para verem os meus rabiscos e as minhas aventuras nos desenhos. Depois, obviamente, que vou continuar aqui a leitura da Montanha Mágica. Estamos então a fazer esta leitura conjunta com algumas pessoas, nem faço muito bem a ideia de contestão, mas ainda são bastantes. Eu, neste momento, dia 2 de Abril, estou já aqui na página 388, vou aqui para o 6º capítulo. Não vou lançar já os vídeos que vou gravando à medida que vou lendo, porque o pessoal está um pouco atrasado na leitura. E quando perceber que as pessoas estão a avançar, eu vou lançando então os vídeos, eles ficam pré-gravados, mas eu quero ver mesmo se consigo terminar a leitura no final do mês de Abril, porque isto é um dos 12 livros para ler em 2018. E para conseguir concluir esses 12 livros, e eu vou-me esforçar para isso, a minha meta terá de ser então até ao final do mês de Abril. Para esse projeto de 12 livros para ler em 2017, então, eu escolhi também o livro As Cidades Invisíveis, de Itaú Calvino, para ler durante o mês de Abril. Ainda não o tenho aqui porque ainda não fui buscar a biblioteca e também a biblioteca que eu frequento só dá para requisitar 3 livros de cada vez. E aproveito então para vos mostrar livros que eu vou ler no mês de Abril. Vou ler, por exemplo, aqui A Mrs. Dalloway para o projeto da Elisa, do Leituras com Twist. Estou muito curiosa com este livro mesmo. Estou até, confesso, mais empolgada com a Virginia Woolf do que com a autora portuguesa do mês de Abril, com a Agostina Bessa Luís, porque eu, entretanto, já comecei a ler um livro dela nestes últimos dias de Março. E, sinceramente, até agora não estou a gostar de nada. Eu comecei a ler, então, A Sibila. Este vai ser, então, um livro para terminar o mais breve possível, porque para mim está a ser um bocadinho gostosa esta leitura. Para além deste livro, vou tentar ler o outro livro dela, que é muito conhecido e foi um dos mais indicados pelas pessoas que comentaram no vídeo, então, de votação dos autores portugueses. Vou tentar ler, então, Fanny Owen. Acho que é assim que se diz. E espero bem que o estilo seja um pouco diferente deste. Para este mês de Abril não me vou comprometer, então, com mais nada, nem com mais livros, nem com mais filmes, nem com mais séries, que é para ver se consigo cumprir minimamente com aquilo a que me estou a propor aqui. Depois, se vier mais alguma coisa para o crescimo, o que vier é lucro. E é tudo, então, por hoje. Fiquem bem, boas leituras e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.